Falta pouco para o carnaval e já tem gente aproveitando para esquentar o ritmo, aprender as músicas e ensaiar as novas danças do verão. Pois é, o Farol da Barra ontem lotou com um projeto que ensina a dança ao ar livre. E para dar uma ajudinha, o dia ainda foi com muito sol. Foi um domingo de sol com praia bem movimentada. Quem não quis aproveitar o mar no Farol da Barra, teve a opção de cair na dança. Uma aula ao ar livre ensinou as coreografias para o carnaval. Quem gosta dos ritmos baianos não se intimidou. É uma diversão, é ótimo. O povo soubesse, estava todo mundo aqui agora dando risada, se animando, curtindo. É uma maravilha. A aula de dança faz parte do projeto Barra Lazer, que interdita o trânsito na Avenida Oceânica aos domingos para a prática de esportes e brincadeiras. Hoje, muita gente parou para ver ou acompanhar os ritmos do verão. O grande saio de verão, proporcionando uma mistura, na verdade, com o ritmo baiano, não é só vir com a música de axé, nem como o pagode. É em todo, aqui vai ter o arrocha, vai ter o forró. João Roberto mora em Mato Grosso. De férias em Salvador, aproveitou a aula de dança para mostrar o quanto se identifica com a Bahia. Amei Salvador, amei a terra, tudo, o sangue baiano, né? O swing baiano, o pagodão baiano está amando, muito bom. Você até parece baiano quando dança? Sim, sim, tudo na Bahia é bom. Tanto que aprendeu a dançar. Sim, com certeza. Tanto que aprendeu a dançar. Amém. 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 Amém.